Atualizou, vem com a SV Anderson Silva, uma bancada de amor Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu nem nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, beijei, tentei, não deu nem nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o qual sobrou pra mim E adivinha o qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sofre, mamãe Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Anderson Silva Uma pancada de amor Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonito e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Meu te amo com você Será que você pode ser a que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Vem com a S, vem! Chama, bebê Chama, bebê Portal do Arrocha Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonito e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Meu te amo com você Será que você pode ser a que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Vem com a S, vem! Portal do Arrocha Vem com a S, vem! Chama, bebê Anderson Silva Uma bancada de amor Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a bad bater Quando essa bad bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a bad bater Quando essa bad bater Vai ver que sua sede é de nós Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você eu só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar Você vai ver que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Vem com a S Vem Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você eu só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação Que separação eu nunca quis Eu vou contar Você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua Edinalva Oi Edinalva Eu todo dia em casa Edinalva Tu ainda vai procurar na rua Ô mulher fodosa Edinalva Edinalva Atualizou Edinalva Chama, bebê Vem com a S, vem Anderson Silva Uma pancada de amor Já foi Já foi A maior alegria Do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida Por um lance Como é que você tem Coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que tá difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta E tá mandando Mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que tá difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta Cheguei a conclusão Que você gosta De quem não se importa Cheguei a conclusão Que você gosta De quem não se importa Vem com a S, vem Vem com a S, vem Vem com a S, vem Portal do Arrocha Tá mandando mensagem Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que tá difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta E tá mandando Mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que tá difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta Cheguei a conclusão Que você gosta De quem não se importa Cheguei a conclusão Que você gosta De quem não se importa Arrocha, bebê Vem com a S, vem Anderson Silva Uma pancada de amor Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Tem corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bar de cutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar Pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai estar por um triz Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai estar por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Chama a bebê Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bar de cutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai estar por um triz Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai estar por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Chama, bebê Alô, baqueiros do meu Brasil Vem com a S Vem Alô, meu amigo aí Sai rodada Anderson Silva Uma pancada Chama, bebê Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Minha espora Meu laço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda E modão de viola Meu par de esporas Amigo, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Chama, bebê Vem com a S, vem Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Minha espora Meu laço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda E modão de viola Meu par de esporas Amigo, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Vem, vem Vem com a S, vem Anderson Silva Uma pancada de amor Você fez tudo o que eu pedi Pra não fazer E conseguiu me perder Logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha De te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Nafragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma e espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma e espera aí O que foi mesmo que você falou Chama, bebê Você fez tudo o que eu pedi Pra não fazer E conseguiu me perder Logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha De te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Nafragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma e espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma e espera aí o que foi mesmo que você falou E essa é pra machucar os corações apaixonados Alô meu amigo Luanzinho Moraes Vem, conhece, vem Anderson Silva Nessa onda de pegar, sem se apegar Foi que eu vacilei, não imaginei De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Ah, sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá fora! Portal do Arrocha Vem com a S, vem! De repente De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Ah, sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá fora! Você tá sozinha, tá? Anderson Chama, bebê! Vem com a S, vem! A sua amiga veio me falar Que você já tem três dias sem dormir Até hoje não aceitou o nosso fim Quem mandou não me valorizar Vai sentir na pele tudo que eu senti Apoga em sua mágoa no copo que te faça feliz Você tá sozinha, né? Quem mandou não valorizar Tá sofrendo calada, né? A sua amiga veio me contar Eu não tô bem Eu não tô bem Mas tô melhor que você Vim aqui só pra te falar Eu não tô bem Mas tô melhor que você Quem mandou você terminar Vem com a S, vem! A sua amiga veio me falar Que você já tem três dias sem dormir Até hoje não aceitou o nosso fim Quem mandou não me valorizar Vai sentir na pele tudo que eu senti Apoga em sua mágoa no copo que te faça feliz Você tá sozinha, né? Quem mandou não valorizar Tá sofrendo calada, né? A sua amiga veio me contar Eu não tô bem Mas tô melhor que você Vim aqui só pra te falar Eu não tô bem Mas tô melhor que você Quem mandou você terminar Eu não tô bem Mas tô melhor que você Vim aqui só pra te falar Eu não tô bem Mas tô melhor que você Quem mandou você terminar Quem mandou terminar, mamãe? Eu vou seguir na vida Mais que bem Vem com a S Chora, bebê Vem com a S, vem! Chama, bebê Anderson Silva Uma bancada de amor Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer os vejos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Fui covardia minha Vou me perdoa Pro te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer os vejos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Fui covardia minha Vou me perdoa Pro te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Vem com a S Vem Vem com a S Vem Chama o bebê Anderson Silva Uma pancada de amor Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Se é o amor do tanto Que cê sabe fazer Se me desce o amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo mais Eu quero ir e não mais Eu quero ir e não mais Eu quero ir e não mais Cê fica milu 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 Me iludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Vem com a S Vem com a S Quem cai uma vez Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez Quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Se você sentir Se você sentir Se o amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Se o amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir e não mais Cê fica milu E milu Miludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Cê fica milu Milu Miludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Chama, bebê Chama, bebê A rocha vem Bora! É uma bacana de amor A gente já não fala mais de amor O beijo na boca já não tem sabor Brigas nessa casa já virou rotina Por isso tomo toda numa da esquina Eu decidi viver desse jeito não dá Pra que tanta dor sem amar? Já não tem carinho, já não tem respeito Eu já notei, o nosso amor faliu, não tem mais solução Viver com você eu não quero mais não Agora vou embora pra viver minha vida Eu vou sair daqui Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta Mas ficou nas memórias todas as lembranças Lembranças quando a gente era um casal feliz Eu vou sair daqui Mas saio na certeza que não vou voltar Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar Por isso meu remédio é a mesa no bar Vem com a S, vem! Eu decidi viver desse jeito não dá Pra que tanta dor sem amar? Já não tem carinho, já não tem respeito Eu já notei, o nosso amor faliu, não tem mais solução Viver com você eu não quer mais não Agora vou embora pra viver minha vida Eu vou sair daqui Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta Mas ficou nas memórias todas as lembranças Lembranças quando a gente era um casal feliz Eu vou sair daqui Mas saio na certeza que não vou voltar Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar Por isso meu remédio é a mesa no bar Eu vou sair daqui Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta Mas ficou nas memórias todas as lembranças Lembranças quando a gente era um casal feliz Eu vou sair daqui Mas saio na certeza que não vou voltar Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar Por isso meu remédio é a mesa no bar Por isso meu remédio é a mesa no bar Anderson Silva Uma pancada Vem com a SB Atualizou Canta comigo assim, vem Tá piscinando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me prevenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a quarta cadeira Bebendo e esperando a quarta cadeira Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Vem com a SB Vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Segue traduções Só sucesso Vem com a SB Vem com a SB Vem achar com a SB A voz Anderson Silva Uma bancada de amor Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Vem com a SB Bora desandar 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 Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Você também Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Mexe mamãe Vai Vem com a S Vem Tu tá levando o Gaia Zé E ele diz É fake news Por ela põe a mão no fogo Diz que ela é fiel E que ela nunca lhe traiu O problema do fogo Ela enxerga a verdade Fora diz Anderson Silva Anderson Silva Uma pancada de amor Sempre que alguém fala que esse cara leva a ponta Ele diz É fake news Se alguém mostra a foto da sua mulher Com outro cara é montagem É fake news Sei que existe Jura e notícias falsas E sempre tem alguém que quer ferrar você Acredite meu amigo É verdade É que o corno é o último a saber Tu tá levando o Gaia Zé E ele diz É fake news O povo tá comentando Zé Mas ele diz É fake news Eu vi tua mulher com outro Zé E ele diz É fake news Por ela põe a mão no fogo Diz que ela é fiel E que ela nunca lhe traiu Esse é o forno, fake news Enxerga, corinho Bora de tentar Sempre que alguém fala que esse cara leva a ponta Ele diz É fake news Se alguém mostra a foto da sua mulher Com outro cara é montagem É fake news Sei que existe Jura e notícias falsas E sempre tem alguém que quer ferrar você Acredite meu amigo É verdade É que o corno é o último a saber Tu tá levando o Gaia Zé E ele diz É fake news O povo tá comentando Zé Mas ele diz É fake news Eu vi tua mulher com outro Zé Eu vi tua mulher com outro Zé E ele diz É fake news Por ela põe a mão no fogo Diz que ela é fiel E que ela nunca lhe traiu Por ela põe a mão no fogo Diz que ela é fiel E que ela nunca lhe traiu Corinho fake news